Oi gente, seja bem-vindos ao canal do Dino Feliz E nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como assistir vídeos shorts do YouTube no seu PC ou notebook Vocês vão estar entrando aí no site do YouTube, galera Assim que vocês entrarem no site do YouTube, vocês vão vir nessa opção aqui em cima no canto, ó Shorts, tá vendo? Vocês vão estar clicando nela Clicou nela, ó Galera, já vai começar a carregar os shorts aqui, ó E por aqui você pode estar descendo, ó Se você está assistindo outros Ou... Ou eu vou estar pausando aqui pra não foda nada, né, galera? E por aqui você vai assistindo, beleza? E é isso Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí Deixa o like e se inscreve no canal E tamo junto Valeu, galera E tchau Espero que vocês tenham gostado do vídeo E tchau Fui